Passados mais de um mês de outra sessão histórica do Senado Federal, é com a sensação de cumprimento do dever que lançamos no dia de hoje a publicação intitulada 20 horas na história, a longa sessão de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff, editada pela gráfica do Senado Federal neste curtíssimo tempo. É preciso afirmar, desde logo, que a presente obra é uma obrigação da instituição federal com o registro histórico sem pretensões literárias e, sobretudo, isenta de valorações ou juízos em torno da decisão adotada pela maioria dos senadores da República. Em respeito ao contraditório, pela devoção que temos à democracia, aqui estão, neste livro, transcritas igualmente, sem adição, como disse e repito, todas as intervenções das senhoras e senhores senadores naquela longa maratona de debates que consumiu 20 horas de atenta percepção. Sessão que, tenho a convicção, entrará para a história do Brasil pela civilidade, pelo respeito sagrado à divergência. Quero, e já desejável fazê-lo, desde a sessão, agradecer a todos, de modo especial, aos servidores do Senado Federal, pelo profissionalismo observado durante todo o processo. Eu fico satisfeita de saber que os senhores senadores puderam trabalhar com tranquilidade, porque nós tivemos consciência do momento histórico, né, e foi com esse cuidado, com essa consciência que nós procuramos trabalhar. Nós recebemos, presidente, mais de 500 jornalistas do Japão, dos Estados Unidos, a CNN, BBC. Foi um trabalho importante que nós fizemos para receber essas pessoas, para organizar, para que o trabalho dos senhores senadores fosse feito com tranquilidade, e eu acho que nós tivemos sucesso nisso.